E aí pessoal, eu sou Elias, professor de história de vocês, estamos de volta para continuar a nossa discussão sobre os hebreus e a sua relação com o Império Romano. Na aula passada a gente comentou um pouco sobre a história dos hebreus de maneira geral, destacando alguns dos pontos importantes da história dos hebreus. Hoje nós vamos comentar em específico a sua relação com o Império Romano, como é que o Império Romano chega na região da Judéia, como é que se dá o esfacelamento do reino hebreu e consequentemente a conquista pelos romanos lá no século I. Novamente, eu reforço, faço a leitura de todo o tema, faço as anotações, grifem as partes mais importantes e as dúvidas que surgirem mandem para mim no Google Class que eu vou responder assim que possível. Tá bom? Então vamos lá, para a gente seguir aqui. Então pessoal, olha só. Os hebreus então saíram da Mesopotâmia, passaram para o Egito, foram escravizados, depois voltam para a região de Canaã, na Palestina, propriamente dito, onde vão se formar as doze tribos para enfrentar os povos locais, Feliz Deus, Canaã e tudo mais, e estabelecer o domínio hebreu. Então o que acontece? As fontes históricas sugerem que os hebreus chegaram ali por volta do século XIII a.C. O século XIII a.C., quando eles chegam na Palestina. Então eles passam a disputar com os diversos povos que ali se estabeleciam, e esse controle, essa disputa pelo poder, as doze tribos, a formação das doze tribos, vai levar à formação do reino dos judeus. Por quê? Porque para se fortalecer em relação a esses povos, para poder conquistar e estabelecer a consolidação da sua conquista, as doze tribos que antes eram governadas, cada tribo por um juiz, elas vão se unificar sob o comando de um, que é o Saul. Então o Saul seria o primeiro rei do reino hebreu unificado. Então quando as doze tribos se unificam e se submetem ao governo, ao poder do Saul, você vai ter o início do reino dos judeus, e o Saul seria então o primeiro rei. E aí a ideia era consolidar a conquista. E isso vai se estender basicamente durante todo o século XI. A luta pela região da Palestina, ela vai durar basicamente durante todo o século XI, sendo efetivada, e vamos dizer assim, a conquista se efetiva durante o governo já do Davi, que foi o sucessor de Saul. Então o Davi, já no finalzinho do século XI, consegue estabelecer o domínio de toda a região, e consolida a conquista dos hebreus. Então seria a partir daí que você vai ter o início, vamos dizer assim, do período de prosperidade que viria ao seu ápice com o Salomão. Então o Davi conseguiu conquistar a cidade de Jerusalém, que se torna a capital do reino e ainda hoje uma das cidades mais importantes para os judeus e também, no caso hoje, para os cristãos, apesar de que na época não existia cristianismo. E ela passa então a centralizar, vamos dizer assim, o poder político da região da Palestina. O sucessor de Davi foi o Salomão, que é o autor lá dos Salmos, para quem já leu a Bíblia, é um dos provérbios, aquelas coisas todas lá. O Salomão, vamos dizer assim, que é o período de maior ápice, de certa forma, do reino hebreu, porque é durante o governo lá do Salomão que a conquista já havia se efetivado, e aí você vai ter o momento de florescimento do reino hebreu. Então ele passa a estabelecer relações comerciais com outros povos, no caso ali próximos aos fenícios, com a região da Arábia, com povos ali que viviam na África, com reinos africanos. Então o contato dos hebreus, ele passa, deixa de ser um povo pequeno ali, pastoreio, e passa a lidar comércio com uma série de outros povos de regiões bastante distantes. Então é um período de fortalecimento. Ele passa a construir reservas de água, aquedutos, para irrigar, por exemplo, o Templo de Salomão, que é o primeiro que passa a ser chamado de Templo de Jerusalém, que era chamado de Templo de Salomão também. O primeiro Templo de Jerusalém passa a se tornar o centro religioso, já que o templo centraliza a religião dos hebreus. E aí aqui é uma informação importante, pessoal. Os hebreus, eles anteriormente, ainda provavelmente quando viviam lá durante a Mesopotâmia, provavelmente foram um povo politeísta, mas que aos poucos passou a ser monoteísta. Então, diferentemente dos povos antigos que a gente comentou, que eram politeístas e tudo mais, os hebreus aqui já eram monoteístas. Quer dizer, eles acreditavam em apenas um deus, que no caso dos hebreus aqui é o Yahvé, ou mais ou menos aí como fica para a gente, Jeová, que é o deus dos hebreus, dos judeus e também dos cristãos. Então, quer dizer, essa é uma diferença fundamental. Então, o templo lá de Jerusalém era um centro religioso extremamente importante na adoração desse deus, Yahvé. No entanto, a coisa, vamos dizer assim, fica tensa depois da morte do Salomão. O Salomão morre em 930 a.C., a gente já falou, na aula passada aqui em 930 você vai ter o chamado Cisma, do reino hebreu. E assim, o Salomão fez uma série de obras e engrandecimento do reino hebreu, sim, mas com um custo razoavelmente caro. Então, para poder construir todas essas obras, o Salomão cobrava impostos altos dos reinos judeus, das tribos hebraicas. Então, o que é que acontece? Muitas dessas tribos não estavam bem satisfeitas com a política de alta cobrança de impostos. Com a morte do Salomão, você vai ter o filho dele, o Roboão, vai tentar dar continuidade à política do Salomão de altos impostos. Isso vai fazer com que as tribos do norte, elas se rebelassem contra o reino judeu, lideradas pelo Jeroboão, vão formar um novo reino. E é aqui que você vai ter a divisão do reino hebreu. Então, as tribos do norte vão se rebelar contra essa política de alta cobrança, insatisfeitas com essa política de alta cobrança, e vão formar um reino independente do reino hebreu. E é aqui que você vai ter o surgimento dos dois reinos que ficaram conhecidos, que é o reino de Israel, que seria composto pelas dez tribos do norte, e a capital era em Samaria, esse era o reino governado lá pelo Jeroboão. Enquanto que o reino de Judá seria o reino governado pelo Roboão, que seria as tribos do sul, e a capital era em Jerusalém. Então, você vai ter essa divisão. E aqui é importante destacar que o reino do norte, no caso, o reino de Israel, ele, aos poucos, foi se distanciando da tradição hebraica, com a conquista assíria lá, depois eles vão desaparecer, literalmente. Enquanto que o reino de Judá conseguiu sobreviver, mesmo a todas as imposições que existiram durante o primeiro milênio antes de Cristo. Então, está aqui, o mapa aqui de como, mais ou menos, seria essa divisão. Então, essa parte azul aqui, o reino de Israel, as tribos do norte, enquanto que o reino de Judá, essa parte aqui em laranja, compondo as tribos do sul. E aqui, a capital Samaria, e aqui a capital em Jerusalém. Então, basicamente é isso. A conquista romana da Judéia, o que acontece? A Judéia, no século I, lá entre 165 e 63 a.C., século II e I, era um estado religioso independente. Então, a Judéia, a região da Palestina, como um todo, chamada Judéia, era um reino religioso independente e tudo mais. Porém, então, todavia, a partir de 63 a.C., lembra lá da época dos triunviratos, aquela parada toda lá, quando você vai ter uma série de conquistas, as guerras de conquista romanas. E aí, é justamente nesse período que um dos generais, o Pompeu, que, inclusive, chegou a fazer parte do triunvirato, lembra lá, né? A disputa do Pompeu e do Júlio César, vai conquistar a região da Palestina, a região da Judéia, como era chamada, para o Império Romano. Então, basicamente, ele chega até Jerusalém e domina aquela região, estabelecendo a submissão em relação aos romanos. No entanto, era um protetorado. Então, basicamente, o que era? Fazia parte do Império Romano, devia tributos ao Império Romano, mas o Império Romano não intervinha diretamente. Eles tinham o seu próprio governante. Então, era quase independente, mas tinha que pagar tributo aos romanos. Então, a priori, não havia muito o que se preocupar, pelo menos até, mais ou menos, a década de 30 a.C., que é quando isso se transforma. Então, a partir de, mais ou menos, 37 a.C., é que essa relação muda em relação aos romanos. Por quê? Porque, a partir daí, o Herodes vai ser auxiliado pelos soldados romanos e ele vai assumir o poder, vai chegar ao poder lá em Jerusalém e estabelecer uma relação de submissão. Então, como ele foi auxiliado pelos romanos e tudo mais, ele vai tentar agradar os romanos de todas as formas. Então, aquilo que era uma relação, de certa forma, razoavelmente autônoma e independente, passa cada vez mais a ser uma situação de submissão e aliança a partir do governo do Herodes. Então, ele assume o trono em 37 e aí ele passa a ampliar esses reinos, Alexandre, basicamente toda a Palestina. Nesse processo, ele vai construir um monte de obras, em homenagem, por exemplo, ao Augusto. Ele cria uma arena para os jogos, para as lutas, os gladiadores. Ele faz um porto. Então, ele vai fazer uma série de obras que tinham, basicamente, como objetivo agradar aos romanos. E, ao mesmo tempo, passa, de certa forma, a impor uma série de costumes romanos aos hebreus, que já vinham de uma tradição muito mais antiga. Então, quer dizer, essa imposição, essa imposição de novos costumes, essa situação de submissão em relação ao Império Romano, desagradou uma boa parte dessa população. E a gente vai ver que a relação entre Deus e judeus, vamos dizer assim, judeus, porque o reino de Israel, basicamente, desapareceu. Então, os judeus, em relação à Roma, ela foi uma relação tensa. Lá no século I, depois de Cristo, você vai ter a revolta dos judeus e a destruição de Jerusalém e a diáspora judaica, que foi a dispersão dos hebreus pelo mundo, de maneira geral, quando os romanos sufocam uma grande rebelião de judeus. Então, quer dizer, havia uma situação difícil, já que esses hebreus tinham uma tradição milenar, e aí você vai ter a imposição de uma série de novos costumes romanos e tudo mais, que eram estranhos a essa tradição. Isso, claro, vai gerar bastante descontentamento e que vai se apresentar na forma de revoltas, na forma de uma série de críticas que o Herodes passa a tomar. Nessa medida, ele passa, então, a tentar agradar os judeus, para reduzir o impacto dessa sua política. E foi construindo, não nem construindo, mas dando continuidade à construção do segundo tempo de Salomão, porque o primeiro tempo de Jerusalém foi destruído, e aí depois do cativeiro da Babilônia, depois da libertação, eles voltam para a Judéia, e aí começa a construção do segundo tempo de Salomão, no caso aqui do segundo tempo de Jerusalém, que não foi concluído, só seria concluído posteriormente, a partir do governo do Herodes. Claro que isso deu uma apaziguada nos ânimos, mas não conseguiu conter o desânimo, conter o desagrado da maior parte dessa população, e aí você vai ver que, mais para frente, a Judéia vai se tornar um caldeirão de revoltas contra o domínio romano. Então, está aqui como seria mais ou menos o templo, o templo de Jerusalém, que era, sem dúvida, um centro de grande importância das tradições hebraicas, da tradição judaica. E aqui é importante destacar, porque, por exemplo, o Herodes tenta começar a impor o culto ao imperador, ele passa a fazer uma série de monumentos em adoração ao Augusto, no caso, o Otávio Augusto, e aí isso vai fazer com que muito dessa política fosse bem mal vista por boa parte desses judeus. Na próxima aula, a gente vai falar especificamente sobre essa revolta que ocorre ali no século I, em que os judeus vão se rebelar contra o Império Romano. Bom, então, pessoal, não deixe de fazer a leitura, dúvidas que surgirem mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder assim que possível, e a gente vai dialogando, está certo? Então, muito obrigado por assistirem, e até a próxima!